Meu nome é Daiane Henrique e atualmente sou cantora de brega. Vou arrancar do meu diário as folhas que escrevi falando de você. Eu era muito, muito novinha, acho que eu tinha quatro anos de idade quando eu comecei a me descobrir artista na escola. De lá pra cá minha mãe começou a observar esse meu interesse ao dançar, ao cantar. E eu comecei na realidade fazendo dublagem, dublagem de outros cantores. Daniela Mercury, Eliane, a rainha do forró. Desde então fui me interessando a cantar. Em casa ficava cantando, cantava pra lá, cantarolando e minha mãe foi prestando atenção e me levou pra aula de canto pra ver se realmente eu tinha dom realmente pra aquilo. E daí pra frente eu fui começando a gravar músicas, não minhas, mas músicas de outros cantores. E nas festas em vez de fazer as dublagens eu cantava as músicas, eu mesmo interpretava as músicas. Profissionalmente eu comecei com nove anos de idade com o cantor Marcílio Lisboa, né? O falecido Marcílio Lisboa, com um projeto que ele tinha pernambucanidade. Eu fazia entrevistas com crianças, crianças que faziam alguma coisa direcionada à arte. Crianças que pintavam, crianças que cantavam ou que dublavam. De lá eu passei a cantar com Arlindo dos Oito Baixos, que é um mestre. Também não se encontra mais entre nós, mas foi uma pessoa que me deu uma ajuda maravilhosa. Sou graduada em processos gerenciais, né? Em gestão de pessoas. Me formei, mas... Ah! Trabalhava até um bom tempo, porque é muito complicado a gente unir essa parte artística com essa parte do trabalho. Por conta das noites que a gente passa, muita noite em claro, é complicado. Sou mãe, né? Sou casada e eu tenho um apoio muito grande da minha família que me ajuda demais a conciliar tudo isso. Meu marido, ele me ajuda com meu filho, minha mãe também me ajuda. Minha mãe é meu anjo da guarda que sempre tá comigo. Foi ela que desde o comecinho me deu esse... viu, né? Na realidade, esse talento. Na realidade, hoje em dia tá muito difícil, né? Desde, na realidade, eu comecei no brega com 14 anos de idade e nunca vi facilidade nenhuma. Primeiro, por ser mulher, né? Comecei adolescente, muito nova. Uma das minhas músicas, quando eu cantava, que é Relaxa, que é uma música de duplo sentido, foi uma música que teve muito problema, que eu teve que ir pra DPCA, que teve todo um processo. E daí, eu já vi essa dificuldade no mundo brega, né? Porque as pessoas enxergam o brega como uma música, não de qualidade, mas uma música já pejorativa, uma música que é um... não valoriza isso. Como hoje em dia as mulheres já estão mais empoderadas, a gente já tá mais indo atrás dos nossos objetivos, então agora a gente realmente tá indo à luta e a gente tá vendo que realmente o brega é cultura, como já foi dito. Não tem mais como ninguém tirar isso. Então, pros amantes do brega, continuem dando valor a esse ritmo que é tão nosso, tão pernambucano. Abracem, porque a gente merece dessa força de vocês.